Olha quem resolveu dar as caras por aqui, o sol chegou em Budiva, finalmente, ele ainda tá um pouco tímido, né? Ainda tem umas nuvens lá atrás na montanha, mas tá beleza. Tá que nem eu, ele tá tímido. Ele tá tímido, mas chegou, finalmente chegou. Gente, olha só, que legal que a gente tá tendo a oportunidade de ver agora. A gente veio aqui tomar um cafezinho, olha que bonito que a gente tá tendo essa oportunidade. O que a gente achou aqui hoje, achamos um café que se chama Porcovado, mas curiosamente ele é de especialidade italiana, nem de nada. Aqui é a muralha da Cidade Velha. Fala galera, hoje o sol realmente saiu por aqui. Nossa, que dia bonito que tá aqui, viu? E eu queria aproveitar, olha essa menina aqui, tá curtindo, um caputino, adora. Eu queria falar pra vocês, eu vou contar pra vocês um episódio que aconteceu lá no apartamento. E é interessante pra gente entender a importância dessa história de negociação, né? Na verdade é não só negociação, mas ter um contato inicial mais próximo assim com o proprietário. Gente, eu tô tão agradecida por poder estar vendo um céu azul e um tempo bonito, sol. Cara, eu tô tão agradecida por isso. Depois de tantos dias com neve, ai, olha isso. Galera brincando ali, criancinha jogando negócio. Quando a gente procurou apartamento aqui em Budba, aqui em Montenegro, a gente tinha... Eu gostei de três apartamentos e eu comecei primeiro entrando em contato com um deles. E nesse primeiro contato eu descobri fazendo algumas perguntas pro dono. Mas olha que curioso, aqui na praia tem areia, uma areia assim mais grossinha. E tem essas pedrinhas também pra fazer massagem no pé. Olha que interessante. Antes de eu continuar a história do apartamento, deixa eu só dar uma panorâmica aqui de onde a gente tá agora no momento. Olha como é que tudo muda, né? Quando sai o sol, tá uma temperatura ótima aqui do lado de fora, prainha aí. Então, continuando a história do apartamento. Aí eu entrei em contato com o dono do apartamento, que eu fiquei mais interessado primeiro. E eu não gostei muito das respostas iniciais, sabe? Porque uma das coisas que ele falou é que se a locação fosse mensal, ele teria que cobrar o valor das contas, né? De água e de luz por fora. E eu falei assim, pô, mas aí quanto que a gente vai pagar no final das contas, né? Porque era um valor até baixo do apartamento. Mas eu perguntei pra ele, tá, mas quanto mais ou menos a gente vai pagar por mês? E aí fui tirando isso. O problema é que isso não é uma prática muito comum no Airbnb, sabe? Normalmente, quando você faz a locação do apartamento, o relógio que você tá pagando já é de tudo. É raro ter esse tipo de coisa. É mais comum, por exemplo, lugares como a Tailândia, que gasta muito ar-condicionado. E mesmo assim, quando tem essa situação, normalmente isso tem que estar muito explícito na descrição do apartamento. Avisando que vai ter que pagar por fora. E nesse caso não tava. Tudo bem, ele me avisou por mensagem privada, mas, bom, resumo. No fim das contas, a gente trocou várias mensagens e eu fiquei um pouco desconfortável de já fechar com ele. E eu decidi entrar em contato com a segunda opção, né? De apartamento e ver como é que seria, também se seria viável negociar. E aí foi interessante porque eu dei uma mensagem inicial, foi tipo oizinho só, assim, perguntando se o apartamento tava vago. E aí a dona respondeu de maneira, pô, super simpática, toda fofa, assim e tal, sabe? Aí já foi um, poxa, diferente do primeiro, né? Aí eu perguntei pra ela, assim, vem cá, você sabe me dizer qual que é a velocidade da conexão com a internet? Ela falou, cara, eu não sei dizer qual é a velocidade, mas ela sempre funciona legal, é funcional e tal. E eu falei, tá bom, vou acreditar. E olha só, você pode negociar pra esse valor e tal. Com pena da Pathy, ela tá meio triste ali, tadinha. Tá triste, Pathy? Tá com sono? Eu tô amando, sacou. Depois de tanto tempo no inverno, né? Não é nada mal, ó. Figuraço. Aí eu falei pra ela, enfim, todo aquele jeitinho lá que tá na nossa cartinha de negociação. Eu expliquei que a gente não podia pagar aquele valor. Perguntei se a gente podia pagar o valor lá que a gente queria. E ela aceitou e foi ótimo. Então, assim, toda a interação foi boa. E vocês já vão entender por que isso é muito importante. Aí a gente veio pro apartamento. O apartamento é muito bom, mas desde o início a gente notou um problema. A internet é... Nossa, a conexão era muito, muito lenta. Ridiculamente, absurdamente lenta. Ia ser impossível. E o irônico é que no caso do outro apartamento, todos os reviews diziam que a internet lá era muito boa, era muito rápida. Então eu falei, cara, que droga. Eu não fechei com o outro e peguei esse aqui que a internet é uma porcaria. O que a gente vai fazer com esse negócio agora, né? Como é que a gente vai fazer? Eu tava super preocupado porque agora no início de abril a gente tem uma live agendada pra fazer com o Bruno Fraga, que é um dos nômades que tá no meu livro. E é um cara que é super novinho, tem 20 anos, assim, e ele fatura uma fortuna, assim, vendendo... Aliás, a Paty acabou de descobrir que esse aqui é o café do Bruno, é o Bruno Café. Mas então, a história do Bruno é muito maneiro. Eu tava super preocupado de como é que a gente ia fazer essa transmissão. Eu tava pensando, pô, será que a gente vai ter que ir pelo chip do telefone? Aí depois de pensar muito, eu falei, cara, quer saber? Eu vou perguntar aqui pra essa dona do apartamento se eles podem dar uma olhada nessa lança da conexão, né? Se pode melhorar. Mas, claro, com muito jeitinho, falando, pô, dá uma olhadinha aí, se der e tal. Porque a gente já tinha pedido de desconto, expliquei esse problema que a gente tinha na live. E falei, olha, pô, você pode só olhar se tem um outro plano, que se tiver, a gente paga a diferença. Pô, dá só uma olhadinha pra ver se... Né? Porque tá muito lento, realmente. Então, se puder ajudar, vai... Bom, aí, conclusão. Então, hoje, ela aceitou dar uma olhada nisso, claro. Foi super simpática, assim, também na resposta. Pediu mil desculpas e tal. E aí, hoje, ela resolveu esse problema lá com a companhia telefônica. E aí, conclusão. Ela conseguiu botar um plano novo lá. E quando a gente acordou, na verdade, já tava funcionando de maneira excelente. A velocidade ficou dez vezes mais alta do que tava antes. Era muito ruim. Era tipo três... Então, inicialmente, a velocidade aqui era três mega pra download e trezentos K pra upload. Ou seja, trágico. E agora subiu pra pouco mais de trinta... Trinta mega pra download e três mega pra upload. O que é ótimo agora, dá pra fazer. Ela ainda falou assim, não, não precisa pagar diferença nenhuma. Porque, afinal de contas, é a nossa obrigação mesmo, assim, prover o melhor serviço possível pros nossos hóspedes. E outras pessoas também vão se beneficiar depois que vocês forem embora. Então, tá de boa. Como não amar um serviço desse, né? Totalmente sensacional. E é por isso que eu falo também que é importante essa questão da negociação no início. Não só pra poder a gente ter um desconto, mas pra gente sentir qual é do dono do apartamento. Quando você tá escolhendo um apartamento... Na verdade, você não tá só escolhendo um apartamento. Mais importante ainda, você tá escolhendo o proprietário ou a proprietária. Então, você quer saber se essa é uma pessoa legal, que vai chegar junto na hora que aparecer algum problema e vai te ajudar. Eu acho que, de um modo geral, eu sempre prefiro ficar num lugar onde eu vejo, dentro do início das conversas, que o proprietário é legal. Mesmo que seja um pouco mais caro, se for o caso. E porque um proprietário que não é legal, ele vai te dar problema... Agora, você vê que coisa irônica, né? Todo mundo acha que pra poder viajar e pra viver assim pelo mundo, a gente tem que gastar demais. E a riqueza, eu acho que não é por aí. Acho que a maior riqueza é justamente a gente ter conhecimento e ter a liberdade pra fazer. A gente tá nesse lugar aqui, que é lindo, poxa, gastando 500 euros num apartamento fantástico, agora com a internet boa. E, pô, a gente acabou de almoçar, um almoço sensacional, 6,50 euros com tudo. Acho que a gente tá vivendo um momento da história que é um momento único, realmente. Um momento em que é, de fato, possível trabalhar de qualquer lugar e, portanto, ter esse tipo de liberdade. E gastando muito pouco viver experiências fantásticas em qualquer lugar do mundo. E a nuvem tá chegando, olha. A gente tá aproveitando ainda esse momento porque as nuvens estão ali atrás, já preparadas pra fazer o seu trabalho. Olha como eu acho que vai ter gente querendo visitar Budva daqui a um tempo, querendo conhecer Montenegro. Eu vou contar alguns segredinhos aqui da cidade pra vocês. A cidade, ela é bem pequenininha, mas tem uma diferença enorme de valores dependendo de onde você coma, por exemplo. Vamos lá. O primeiro lugar que você tem que ter cuidado é aquele lugar que tá ali atrás, ó. Todo esse lugar que tá atrás de mim aqui é a Old Town, a cidade velha. Esse é o lugar mais turístico dessa cidade que já é turística. Então, imagino que a cidade velha é um lugar que definitivamente você deve conhecer, deve visitar. Mas, eu não recomendo que você coma nada, nem beba nada por lá, nem muito menos compre nada lá. A menos que você não tenha problema de gastar muito, porque naturalmente é muito. Então, saindo desse pedaço aqui da orla, se a gente for olhando pra lá, olha como tá nublado pro lado de lá. O que que acontece? A orla continua depois aí da cidade velha e tem vários restaurantes ao redor da orla, como até mesmo esse lugar. Tudo que tiver perto da orla, quanto mais perto da orla, claro, não é de se surpreender. É caro e normalmente não tão bom assim, porque é só para os turistas propriamente. Então, se você puder, evite. Mas aí o que acontece? À medida que você vai caminhando lá pra trás, do lado onde fica a montanha, que agora eu acho que tá toda encoberta, lá atrás tem, sim, os restaurantes que tendem a ser melhores e com preços muito, muito baixos. Bem baixos mesmo. Então, lá pra aquelas bandas, você consegue comer uma refeição mais baseada em sanduíche e tal, mas mesmo assim, na faixa de 2 euros. Bem melhor do que aqui pra essas bandas em que as coisas são bem, bem mais caras, né? Mas tem um lugarzinho bacana que a gente tá usando. Aí tem esse restaurante que a gente descobriu aqui, chamado LM. A gente achou no TripAdvisor e até um restaurante próximo aqui da orla, mas ele oferece um prato do dia por 6,50 euros e ele é bem completão. É um lugar simples, sabe? Não é um lugar nem um pouco sofisticado, mas o prato do dia, ele vem com uma sopa bem gostosa, um prato principal, uma salada e você pode escolher se você quer um vinho ou se você quer, por exemplo, uma sobrevivência. Gente, olha a chuva chegando. Olha agora o contraste pra área onde tava com sol. Olha isso, olha agora, tem um sal, mas ela vai chegar. Me sinto até mal quando eu não posso ajudar aqui. Tem tantas mãos pra me fazer os pacotes que eu não me sinto meio inútil.